Com ela, a nossa neurocientista de plantão, Cláudia Feitosa. Santana Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde para todos os nossos ouvintes e para o Pelotão. Faz tempo que eu não falo do Pelotão, né? Ah, e pergunta para o Dream Team, para a Larissa. Ah. Eu quero saber se ela é parente do Rubão, o músico. Ah, vamos perguntar. Ela foi embora. Larissa me deixou. Você sabe o que acontece? É, a Larissa, uma da tarde ela vai embora. Ela me deixa aqui, mas a minha sorte, quem que chega para me abraçar? Janaína Barros. Está aqui. Isso, como diz Juliana, a poderosa. Cláudia Feitosa Santana, vamos aproveitar o quadro de hoje para... Olha aqui, minha amiga. Quem é que está nele? Que lindo. Está Teu Silêncio. Ó, capítulo 4. É ela. É ela que está lá falando sobre escuta e silêncio. Mas a gente começou falando um pouco de escuta, né, Cláudia? Essa era a intenção. Escuta Teu Silêncio, meu livro que eu estou lançando pela Editora Planeta. Somos, além de colegas aqui, de âncora, colunista, também colegas de editora, né, Cláudia? E no livro Escuta Teu Silêncio, eu fiz uma busca pela escuta, acabei caindo na importância do silêncio e você foi uma grande... A minha escuta em relação a você foi muito grande em relação à importância, né, Cláudia? A relevância do cultivo de silêncio no momento, numa era tão barulhenta e que traz problemas para a gente, né? Sim, traz problemas para a gente. Você quer que eu fale? Quero muito. Estou te esperando. Você quer que eu fale? Você é minha fonte, amiga. Olha, já que você começou a falar da escuta, da importância... Vamos falar primeiro da escuta, depois a gente fala mais, assim, desse silêncio. Quer dizer, na verdade, vem junto. E olha que palavra linda que entra lá no novo dicionário de sentimentos do meu livro. Ela entra e eu, na verdade, tinha esquecido dela. Aí, pensando aqui do nosso programa, estava relendo e assim. Essa escuta que você fala, ela é o quê? Um ato profundo de escuta genuína, reflexiva e respeitosa. Concorda? Com certeza. Tem um nome para isso. Qual, Cláudia? E vem de um dialeto de aborígenes australianos. E chama Dadiri. Então, eu digo que essa escuta profunda é como se a gente tivesse que dadirir. E olha que interessante, eu fiquei pensando, poxa vida, dadirir. Parece dar, que a gente tem que se doar e digerir. É. O que a gente tem que digerir, o que a gente escuta. E aí, a gente precisa de tempo. A gente precisa também aqui do nosso silêncio. Então, fica tudo muito junto. E a gente não está acostumado, né? A nossa cultura brasileira, então... Eu tenho uma família que a gente está acostumada a falar. Coloca na gaveta esse assunto, eu preciso falar uma coisa. Ou então, pendura no cabide e os assuntos vão ficando assim. É divertido? É. Com certeza. Somos divertidos? Somos. Mas a gente precisa desse ato de escutar e frear a nossa fala. É difícil frear o nosso pensamento. A gente tem que frear o nosso pensamento. Porque senão, a gente começa a pensar e a gente deixa de escutar. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pensar e escutar. A nossa atenção focada, direcionada, é ao escutar. Então, a sua mente tem que silenciar para você realmente poder escutar o outro. Eu já nem lembro o que tem e o que não tem aí no capítulo que tem a entrevista comigo. Mas acho que tem tudo isso, né, Petra? E muito mais. Então, é fundamental. É fundamental esse silêncio que a gente nos silencia para poder se dar e escutar o outro. Se a gente está falando primeiro dessa escuta para o outro, aí depois tem a escuta para a gente mesmo, né? Que aí é outra parte do seu silêncio, que é escute o teu silêncio, como diz o nome do seu livro, né? Totalmente. Você, na nossa conversa, no livro, você explicou, a gente teve uma passagem em que você explicou sobre, quase a mecânica da escuta, né? Algumas implicações da escuta em si. E, ao mesmo tempo, falou, chegamos em, pincelamos algumas coisas sobre silêncio. Não foi isso que você acabou de contar para a gente, isso aqui é um plus, né? É uma coisa a mais. Agora, o que me pega nesses tempos, inclusive de cancelamentos, né? É claro que existem as coisas erradas, existem os comportamentos errados. E me pega muito assim, a justiça, ela está aí para isso, né? Para punir, para julgar, para conferir pena para quem comete crime, para quem... Mas existe um tribunal hoje, que é o Tribunal das Redes, que eu faço a conexão, acho que eu até falei isso para você nas entrevistas do livro, para o livro, é um tribunal que acontece a todo momento. E os riscos que se tem desses cancelamentos, é uma gritaria, Cláudia, é uma gritaria. E a gente pode usar essa metáfora aí da gritaria. Como é que você vê essa questão, hein? Conectando com o nosso silêncio interior, com esse nosso treino necessário. Por outro lado, as redes sociais que nos levam para um outro tipo de gritaria, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, eu fiquei bastante impressionada hoje, que a minha mãe, minha mãe, sua fã, né? Ela já sabia do que a gente ia falar no programa e ela me mandou um Twitter, um tweet, de uma pessoa super famosa, que eu não conheço direito, dizendo que aquelas meninas eram cretinas, mentecaptas e mais uma série de coisas. É um tribunal, é um julgamento. As meninas que falaram, né? Da mulher de 40 anos na universidade. Exato, as meninas que falaram, é, que foram agora linchadas virtualmente. E que, inclusive, decidiram, né? Abandonar. Abandonar a universidade. Isso é péssimo, porque isso não é um gerenciamento de conflito. Isso não é uma conversa. Isso é um tribunal público. Eu estou usando esse exemplo, que é a pessoa que chamou de cretinas e mentecaptas, e entre outras palavras. Que mostra o quê? Que esse tribunal, ele é cruel. Então, a empatia com um lado, gerou... O excesso de empatia com um lado, uma pessoa, gerou uma falta de empatia total e absoluta com a outra pessoa. O que a gente precisa aprender é que, se nós queremos uma sociedade melhor, uma pessoa que reage com desrespeito ao desrespeito, e eu uso como exemplo esse tweet que eu li hoje, ela está sendo tão desrespeitosa quanto as que foram desrespeitosas. Totalmente, Cláudia, totalmente, totalmente. Não faz o menor sentido, mas aí é que está... As pessoas pregam que a gente precisa ser mais empático, e um dos sinônimos, né, Petra, como a gente conversou sobre isso, e inclusive eu falo bastante no meu livro, onde o sinônimo de empatia é escuta. Ou seja, se você não consegue empatizar, você não está conseguindo escutar. Se você não consegue escutar, você não está conseguindo empatizar. E aí ninguém escuta ninguém. Cria-se um hino que todo mundo entra, né, o efeito manada, a neurociência também ajuda a gente a explicar, é um contágio, e existe um tribunal. Mas se a empatia fosse... Será que eu travei? Não, travei? Não, você está normal. Se a empatia não viesse impregnada na não empatia, ótimo, mas o que a ciência mostra é isso. Quando vem esse excesso de empatia, e normalmente acontece com questões coletivas, questões virtuais, ela vem impregnada da não empatia. Então, não tem relação, é um absurdo. A gente pode dizer que é barulho? É falta de silêncio. É muito barulho, é muito ruído. Mas que gera dano também. Aliás, muito pior do que algo que poderia ter sido conversado. Eu estou usando esse como exemplo. Já porque foi o assunto da semana. E usei esse tweet como um exemplo de um tribunal que está por aí. Mas a gente pode ficar no genérico, né? E a gente anda vendo isso, consequentemente, mesmo no começo da guerra na Ucrânia, né? Aqueles cancelamentos aos russos, até hoje. Até hoje na ciência também, vindo de cientista. Cientista russo tem banimento em uma série de coisas. Cláudia, é um modo de operar barulhento. E eu acho que as redes, elas deram uma estética, uma forma pra isso. No livro em si, a gente fala um pouco e aponta alguns caminhos. Até porque quando a gente tem consciência, né? Desse ambiente que a gente está imerso. E é interessante porque eu falava muito isso até pra colegas jornalistas. Que caíram nessa cilada, né? Porque muito presentes nas redes, acabaram fazendo também um jogo... Não, eu estou dando exemplo, né? Todo mundo, mas digo assim, dos meus colegas, né? Da nossa classe, acabam caindo nessa cilada muito ruim. Da gente também acabar dentro desse tribunal que não nos cabe. Então, eu acho que talvez como sociedade a gente precisa pensar, né? No nosso comportamento diante de uma sociedade da gritaria. E aí esse conceito do silêncio em diversos níveis, ele faz muito sentido, não? Sim, e eu acho que você inclusive deve ter falado no livro. Porque eu acho que foi uma conversa que a gente teve na entrevista, né? Sobre, assim, a gente... Primeiro, o que a gente consegue captar, né? De ruído que a gente transforma, digamos, em... Percebe como um som, é uma faixa. Se esse ruído, por exemplo, fosse... Abaixo de uma frequência que a gente pode escutar, por exemplo, a gente não escuta, por exemplo, o nosso sistema adjetivo funcionando. Só se tem alguma coisa muito errada, senão a gente não escuta. Esse é um exemplo que eu gosto de dar. Isso é uma coisa. Mas o que mais me assusta é o seguinte. O nosso cérebro, ele se habitua com tudo. Então, ele se habitua com barulho. E aí você não percebe mais que você não tem silêncio. Ele se habitua com essas guerras culturais, que são guerras. É ódio. É ódio. A pessoa que toma um lado exacerbado, ou seja, tem empatia excessiva por um lado, ela odeia o que ela enxerga como o oposto desse lado. Ela vê o outro como uma ameaça. Então, esse barulho, essa guerra, esse ódio, vira um modus operandi, e aí você tem um algoritmo que exige que você fale o tempo todo, e você tem medo de não falar o que a moda dita. E moda significa maioria. Só isso. É um termo matemático que mostra o que é mais frequente. Então, você não quer enfrentar desagrado. E aí você entra nesse mesmo barulho. Ou, pior, com o algoritmo, você fica constantemente neste barulho. E você não percebe que te falta quietude, te falta o silêncio. E aí, aproveita o gancho lá, já capa do seu livro. Você perde, você nem sabe o que é encontro e o teu silêncio. Por quê? Pra quê? E eu não tô falando da pessoa que dorme e gosta de dormir com o ruído do ar-condicionado e que acostumou. Aquele ruído ela não percebe como ruído, é o silêncio dela. Tá tudo bem. Aquela pessoa até que gosta de dormir com a televisão ligada. Eu detesto. Eu realmente preciso do silêncio. Ou do som da natureza. Acabei de ouvir passarinho. Eu ouvi também. Pra posto. Ou da água. Mas você perde. Você não consegue mais. Nem conseguir se escutar. e nem se entender, como a gente foi um dos nossos programas que a gente fez, né? Sobre aguçar o sentido dos sentimentos. Você não vai conseguir nem entender como você se sente. Cláudia, é fantástico. É fantástico. A tua contribuição pro livro foi maravilhosa. Assim, muito acertada. A nossa conversa deu um tom. Além de científico, mas assim, em determinado momento você fala também como você foi afetada. O teu treino como cientista também foi afetado pela meditação que você treinou. E a gente usa o nome meditação. Mas pode ser... Tem vários nomes hoje em dia pra esse treino de estar dentro do corpo. Vamos dizer assim, esse treino de atenção ou esse treino de concentração tem algum nome melhor pra se falar. De novo, isso conecta demais, tá? Só quero fazer um adendo aqui. Com a conversa que eu acabei de ter com o filósofo Vladimir Safatle. Que era meu vizinho. Ah, para. Só gente... Pai da Valentina. Incrível, ele falou aqui da Valentina. Incrível, a Valentina. Conhecia desde pequenininha. Olha, eu nem sabia. Vocês moravam perto e estão complementando aqui no Revista CBN anos depois essa ideia do meu livro. Veja bem. É treino de concentração? É treino de atenção? A gente... Mas até que você... Mencionar no livro que eu gosto de usar o termo práticas meditativas. Porque, por exemplo, dançar... Exato. Para muitas pessoas é como se fosse a meditação. surfar. Para alguns é correr. Para outros, corre. E ainda medita. Porque o correr não é. Então, depende. Aonde você consegue melhorar o seu foco. Melhorar a sua atenção. Melhorar a sua presença. É a sua meditação, né? É a sua prática meditativa. Gente, está tudo isso no livro. Ficou lindo. Cláudia, sem palavras para... Te agradecer essa participação. Você não vai estar aqui para o lançamento, né? Não, não vou estar. Vou estar de coração. Vai. Eu vou te botar ali no... Como fala? Na tela do celular. Aí você me atende. Vou te pôr assim do lado. Falar, gente. A Cláudia participou. Virtualmente. Vai ser dia 4, gente. Dia 4 de abril. Vamos estar com a noite de autógrafos. 4 de abril. Anota aí na agenda. Livraria da Vila. Da Rua Fradique Coutinho. É... Ouvi muita gente. A Cláudia, feitosa Santana, está aqui falando um pouco sobre escuta e dando algumas dicas para a gente sobre o treino desse silêncio. Mas ouvi muita gente bacana. É... O Léo Freiman está aqui. O Rossandro Klinger. Eu vou falar sobre isso com ele também um pouquinho. A professora Lucelena Galvão. Frei Beto. É... Conversou comigo sobre a época que foi preso. Como que é esse encontro do silêncio. É... E no dia do lançamento, no dia 4, viu? Cláudia. Vai estar Monja Coen comigo, que também participa. E Alexandre Coen para a Moré. Fala. Fala, Moré. Dia 4 é um dia lindo, sabia? Não, por quê? Ah, não vou contar. Ah, lá vem ela. Mas não é só por isso que é aniversário da minha sobrinha. É uma data muito importante para o Martin Luther King. Quem quiser, vai lá da Google e desculpa. Gente do céu, adorei. Você sabe que eu adoro essas coincidências, né? Eu adoro essas coincidências. Já vou dar uma olhadinha lá. Cláudia Feitosa Santana. Nossa neurocientista. Consciência no cotidiano. Participa. Tem uma participação mais do que especial no Escuta Teu Silêncio. Livro que eu estou lançando pela Planeta. Querida. Beijo. Boa semana. Obrigada aqui pelas dicas. E até sábado que vem.